Acompanhamos na noite da última segunda-feira a última reunião ordinária da Câmara de Vereadores desse mandato, onde nove vereadores entraram em recesso. Segundo o presidente Luiz Floriano, se houver necessidade de extraordinária, os edis serão convocados. Luiz Dupiz esteve em nossos estúdios para fazer um pequeno balanço do seu mandato como vereador e presidente da Casa nessa gestão. Esses quatro anos que passou, foi quatro anos de muito trabalho. Nós tivemos uma legislatura que teve dois prefeitos e isso é muito difícil, porque fazer uma transição já é difícil, imagina duas. No primeiro ano teve processo de suposta cassação, no segundo ano também como nós tínhamos um advogado lá na Câmara que era vereador, tentou montar várias CPIs, então foi muito difícil o trabalho, principalmente do presidente, porque o trabalho do presidente tem que ser conciliador, tem que ser equilibrado e se não tiver equilíbrio causa um transtorno danado na Câmara, porque são nove vereadores, você domar quatro, cinco da oposição e três da situação não é difícil, porque a oposição é natural, mas quando a oposição martela muito, eu acho que foi uma Câmara muito exigente, uma Câmara boa de serviço, exagerou um pouco na dose em tentar instalar muitas CPIs e que foi em vão, não tinha fundamento, foi em vão. Então não adianta, o papel do vereador é fiscalizar, não adianta querer ficar montando CPI para tudo, porque a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito para fiscalizar, então muitas vezes já estava até fiscalizado pelo Ministério Público, aí queria montar mais CPI, foi onde nasceu morta. Muitos projetos e indicações passaram pela Câmara de Vereadores nesses quatro anos. O presidente acredita que para o mandato 2013-2016, o plenário será palco de reuniões importantes em prol da democracia e da população carmelitana. Muito trabalho, vai ser um mandato difícil, principalmente porque o segundo colocado nas eleições é advogado, e advogado você sabe que gosta de batalhar pela justiça, a CIDA vai ter muito trabalho, principalmente agora no começo do mandato. E a Câmara também, não vai ser fácil presidir a Câmara no começo do mandato, vai ter muitas denúncias, muitas tentativas de cassação, de anulação de eleição, tenho certeza que essas tentativas vão ser em vão, mas os advogados, a profissão deles é essa, eles não vão desistir, e eu acho que até lá para o meado do mês de julho, eles já vão jogar a toalha e perceber que a luta para tirar a CIDA do poder é em vão. Daqui a quatro anos ela sai, se Deus quiser, e cumprindo mais uma vez um bom mandato. Sobre a direção da mesa gestora na Câmara, Luiz Dupiso nos disse que ainda não resolveu se concorre ou não à presidência, mas se entrar e vencer a eleição, continuará o seu trabalho. Eu acho que é cedo para falar em presidência ainda, eu estou tentando cumprir o meu mandato bem cumprido, e se caso for preciso de eu ser presidente novamente, nós vamos pensar. Mas tem vários vereadores competentes que podem ser presidente, e eu já cumpri o meu papel nesses dois anos, não digo para você se vou ser candidato a presidente ou não. Vamos deixar as águas correrem. Que os vereadores aí se unam e sejam parceiros para votar o que for para o bem do povo de Cabo do Rio Claro. Não precisa ser unido, né? A oposição também é benéfica. A oposição é necessária, desde que seja uma oposição consciente, não uma oposição sistemática. Ser oposição por opção é burrice. Agora, ser oposição em situações que acha que é adversa a opinião popular e que causa transtorno à população, acho que até é muito benéfico à oposição. Momento de agradecer então à população mais uma vez. Agradeço à população de Cabo do Rio Claro mais uma vez por ter reconhecido o meu trabalho, colocando o meu nome nas urnas mais uma vez para representar o povo de Cabo do Rio Claro, e tenho certeza, vocês não vão decepcionar. Vou representá-los bem. E a minha alegria nessa gestão foi que eu saio de cabeça erguida sem nenhum processo, sem nenhuma denúncia, tem conversas maldosas que denigram a imagem da gente, mas não tem nada de fatos sujos no meu trabalho como vereador. Graças a Deus, saio com a ficha mais limpa do que entrei. Entrei na política limpo e saio limpo, e estou seguindo para outro mandato limpo, e daqui a quatro anos vocês vão ouvir a mesma coisa, se Deus quiser.